Então gente, continuando aí com a semana, peçam o que quiserem, o que tiver mais voto eu farei o react Bora concluir mais um dia de gravação, né? Acho que ia concluir a semana, né? Errou! Aí gente, o que acontece? Vocês vão lá, vocês comentam um monte de coisa, colocam 50 músicas no comentário, né? Eu tenho que ficar fazendo a pincelada das coisas, eu vou ter que passar, falar, é uma música por comentário, né? Enfim, bora fazer o react aqui dessa raicais, não, quer dizer, gangorra do raicais Que diabo é um raicais, gente? Isso é trap, é rap, não sei, então bora descobrir, roda a vinheta, a gente vai ficar sabendo de qual é que é desse som Afinal de contas, é pra isso que eu tô aqui E aí gente, Luciano aqui, e seguinte Desgraça de fonte, sai da orelha não, filho da puta Bora fazer o react aí dessa raicais, né, gangorra Você deve até perceber, gente, que eu estou um pouco mais alto aqui na gravação Que eu estou sentado numa cadeira, ao invés de ser na poltrona Então, bora ver de qual é que é dessa música bem agora Ó, a arte anda, a arte walk A parte é boa E aí, três moleques pelas ruas da norte A nossa vida é uma gangorra Onde certo eu só tenho a morte Até o dia que eu não morra E aí, três moleques pelas ruas da norte A nossa vida é uma gangorra Onde certo eu só tenho a morte Até o dia que eu não morra E aí, três moleques pelas ruas da norte E aí, três moleques pelas ruas da norte Fiz uma rima tão embaçada que a filha do parceiro chorou Minha vizinha tranca a porta e ligou Minha vizinha tranca a porta e ligou Buscoxinha, mas coxinha que come coxinha se atrasou Dava tempo de ir de São Paulo a Osasco Assaltar o açougue ainda fazer o churrasco Dava tempo de ir de São Paulo a Toronto Demorou tanto tempo que o rap tava pronto Capta, trata, track, pick, fractal Rap tá pra pop como crack cultural Máquina descarta, track, pick, pick Oitão, pra metal quer capitalizar SP é capital É grana a grana, grana, beat, vida insana Lembra quando a gente era três privete de Santana Missão rapazana, missão enraizana A questão desses anos é a mesma, moleque Pela vida ou pela fama Ei, três moleques pelas ruas da norte A nossa vida é uma gangorra Oh, de certo eu só tenho a morte Até o dia que eu não morra Eita mundo bom de acabar Eita mundo bom de acabar Eita mundo bom de acabar Hey, três moleques pelas ruas da norte A nossa vida é uma gangorra Oh, de certo eu só tenho a morte Até o dia que eu não morra Eita mundo bom de acabar 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 Abton, truque é o truque Tipo o cartão, o rap tá Hostio com orgulhos ilegal Rap tru, troca soco Não consensual Se for pra te acender uma luz Entende, desfecho mental O certo não é sexo Só quando é inseto te fala Que é certo eu vejo por perto O que te faz peso na terra não ferra Olhe pro céu que te pince Olhe pro céu que te guia O sol se foi escuro Faz tem pra que guerra é guerra Faca no pedro de queira Faz zero respeito Contando com o tempo Eu nem lembro de quando Quem foi que eu vou tentar Na ponta da faca Essa merda é sinhaca que pega na pele Eu espero você que não toma silêncio Porque quando eu volto Cê sabe que o barata é louco Já vai muito além desse rap Me fala moleque De tudo que você pensou que seria A verdade voltou na moda de saudade De quando eu fazia esse rap Sem pra falar do que serve É o Nog? Esse cara É pra se não for Não cê sabe que eu fui coroado no show Espinade é o rei do Speed Flux Hey! Três moleques pelas duas anotes A nossa vida é uma cangorra Hoje o certo resolveu a morte Até o dia que eu não morra E tá muito bom de acabar 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 Aos favor Eita porra Eu acho eu que sei que você é brasileira Quanto é obrigado Gente do céu, surpresas que a vida nos proporciona, é, o que que acontece gente, é, eu não sabia do que se tratava essa música, é, é o que, isso é trap, é rap, eu sinceramente não sei, mas eu gostei bastante, a batida é boa, a voz do cara na hora que ele faz aquilo lá, é, viveram da noite, sei que lá, não sei do que, é, como é que é, eu queria que o mundo acabasse, sei que lá, não sei das quantas, esse falsete dele ficou bem legal, velho, não, da hora, e assim, achei muito doido, ele fala ali que eu nunca certeza que a gente tem a morte, que realmente, eu nunca certeza que a gente tem nessa vida, é que a gente vai morrer, e que a vida é uma gangorra, um dia você tá em cima, no outro você tá embaixo, eu gente, conhecia gangorra, como aquele negócio que você balança, você vai e assim e tal, só que a gangorra é aquele negócio que um sobe e o outro desce, o que vai assim é balanço, coisa né, pois é, é igual falar salame e mortadela, pra mim é salame, pão com salame, aí tem uns seres das trevas aí, que fala mortandela, nossa senhora, não sei quem, quem devia mais arder no inferno, quem fala mortandela ou salchicha, nossa, você quer ver eu manifestar o chakra da Kyuubi, eu virar o demônio, a gente que fala de boca cheia come boca aberta e fala salchicha ou mortandela, enfim, não dou aqui pra falar de pronúncia, pronúncia, né, mas cara, achei doido, porque assim, são três caras, só que cada um manifesta um tipo de loucura, essa música e esse clipe, ele brinca muito com os extremos que a gente leva na vida, isso eu achei bem interessante, porque assim, a gente tem, todo mundo tem um limite, tem um ponto de loucura que a gente pode alcançar, eu acho que eu tô prestes a alcançar o meu, gente, na boa, só que assim, eu não sou o louco do tipo, ah, vou entrar e matar todo mundo, ah, eu quero, eu não sou o louco genocida, mas eu diria que eu sou a pessoa que se fecha em camadas quando está prestes a algo acontecer, eu me fecho em camadas ao invés de eu manifestar isso pra fazer mal às outras pessoas, e eu não deixo que isso reverbere na minha vida e nem tampouco no meu trabalho, mas enfim, o que é que acontece? Achei interessante que cada um dos três brincou com uma loucura diferente, um com a ostentação, o outro com a, com o vandalismo e o outro com o sadismo, o cara que brinca, que faz ali o Coringa, até brinquei que é o Nog, né, zoei e tal, não sei quem que é, são três caras que fazem o Raikais, ah, que bom, porque eu não sei, é, mas cada um ali mostrou a sua loucura, a sua insanidade, isso eu achei interessante de ser mostrado, da forma como mostrou, e com uma música assim, com uma batidinha leve, um jeito gostoso de ouvir, de cantar e tal, isso ficou bem da hora, velho, é uma música muito legal, e mostrando um tema tão sério que é, o extremo que o ser humano pode chegar quando ele não pensa no amanhã, que é o que os caras falam, nunca certeza é a morte, minha vida é a gangorra, então foda-se, vou fazer o que eu quiser, isso é perigoso gente, porque assim, você vive o seu, cada dia como se fosse o último, e se esse dia não for o último, haverão as consequências de amanhã, e de depois de amanhã, e de depois, e depois, e depois, acho que assim, é importante a gente fazer o que a gente quer, mas tendo responsabilidade, e sabendo que, independente do que a gente fizer, terão consequências, serão elas boas ou ruins, não importa o que você pense, o que você fale, ou o que você faça, saiba que terá consequências, por exemplo, se você ajuda uma pessoa cega a atravessar a rua, você pode pensar, tá, ajuda uma pessoa deficiente visual, atravessar a rua, mas você não sabe que você pode ter salvado a vida dessa pessoa, ou então gente, apesar de eu ser cristão, eu acredito muito em karma, existe o karma bom e o karma ruim, você tendo um karma bom, você atrai coisas boas para a sua vida, mesmo sendo uma pessoa de energia negativa e rabugenta e pessimista tipo eu, eu acredito que se eu fizer coisas boas, eu atrai coisas boas, eu não vou atrair sentimentos bons, eu vou atrair energias boas, são coisas diferentes, e aí o que acontece? Isso gera uma consequência na minha vida, eu poderia muito bem, ah, eu não vou parar para ajudar essa pessoa, vamos supor, eu sou ciclista, estou eu pedalando, né, raindrops falling on my head, and just side the galaxy, la 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 la, aí tem uma pessoa, eu quase sempre paro para ajudar, vamos supor que eu não paro, eu olho e continuo, aí vem um ônibus e eu vou ver se no céu tempão, ou no inferno, né, não sei para onde que eu vou, talvez se eu tivesse parado para ajudar a pessoa, eu estivesse vivo, não teria ido descobrir por mim mesmo no céu tempão, ou no inferno, então assim, entender que viver a vida como se fosse o último dia, cara, deve ser maravilhoso, só que isso gera consequências, e consequências que eu nem sei, nem sempre são fáceis da gente aguentar, e uma última menção que eu falo, é que o cara que fez o Coringa ali, que cantou rápido pra caramba, que nem sequer respirava, ele fez uma cena ali que me lembrou muito a música do Jay-Z, acho que poucos de vocês devem conhecer, chama On To The Next One, ela é uma música assim gente, que eu comecei a descobrir que há simbolismos e mensagens subliminares em músicas, por causa desta em especial, porque ela cara, tem uma letra de ostentação, mas cara, o clipe dela é tão carregado em simbologia, tão carregado, que assim, você fica assim, porra velho, se achar que você pegou todas as simbologias, você pode ter certeza que você não pegou, tem muita coisa, ela é simbologia do início ao fim, é um clipe em preto e branco, e tem dois caras que aparecem, um fazendo a menção do filme do Corvo, e o outro fazendo a menção do filme do Coringa, e ele começa a passar a mão assim no rosto, e gritar igualzinho aquele cara fez, só que em vez de ser como se ele estivesse na frente do espelho, é o cara de frente assim isso eu achei interessante porque isso me fez lembrar bastante dessa música, e se vocês quiserem gente, assistam, procura esse clipe, eu não sei se ele ainda tem no youtube, que tem um dia que eu fui procurar e não o achei, você acha vídeos explicando ele, on to the next one, o n t o t h e n e x p o n e, eu não vou lembrar, o nome de editar esquece de colocar, por isso que eu to falando, eu me conheço, eu conheço o incompetente que ta editando, porque o incompetente ta editando, sou o incompetente que ta aqui fazendo o vídeo, é, então é isso gente, como é que chama a música? on to the next one on to the next one i got a million ways to get it just one bring it back, bring it back double your money for make a step on to the next one, on to the next one on to the next one please somebody bring me back some money please eu não entendi, essa letrinha é meio, muito bonita aqui da minha esposa, espero que vocês tenham entendido melhor que a sua, com certeza, porque você não pega a caneta que escreve, já que você é um malucado gráfico porque eu sei que tem minha iniciativa de escrever não to nem aí, então não vem me criticar, podia ter escrito melhor já que você não vai lembrar de colocar a porra da música pros meninos aí então você não vem encher meu saco, eu to tentando ajudar você e ajudar eles me devolve meu caderno aqui também você tem saco e você quer ver que eu tenho? mostra me dá meu caderninho tá, você já terminou? já terminou o sermão? terminou? o que que é isso? tá imitando um pom? ah tá, mas você terminou né então tá bom então é isso gente, assim vocês viram o nome da música, assistam por favor, assista esse clipe ah Luciano, faz iaco não, porque eu já vi várias vezes, não teria graça reagir então é isso gente viva sua vida sem restrições mas entenda que tudo tem consequências se você fizer, tem consequências se você não fizer, vai ter consequências do mesmo jeito entenda que você vai querer pagar um preço que seja menor ou então, aquilo que te deixa menos triste apesar de que a tristeza ela é uma companhia constante que a gente tem na vida ela é a visita chata que vem sem você pedir e não vai embora e fica ali a tristeza ela é como o governo são como impostos você não quer na sua vida mas insiste em estar lá e te levam algo que você não queria que levasse então assim, façam escolhas que te deixem menos triste e que tragam menos consequências negativas porque falar, escolha aquilo que te faça feliz cara, a felicidade é muito relativa e a tristeza infelizmente não é pensem nisso beleza? então é isso gente espero que vocês tenham assistido tenham gostado nos vemos nos próximos vídeos fiquem com Deus que Deus abençoe e até a próxima tchau gente fui e se você está para baixo agora amanhã você pode estar para cima mas depois está para baixo é a vida até a próxima tchau